No vídeo de hoje, nós vamos falar, e aí, como é que eu vou fazer na hora do banho com bolsa de colostomia? Ana, explica pra gente. Posso tomar banho de bolsa de colostomia? Posso tirar? O que eu tenho que fazer? Pode tomar o banho com a bolsa mesmo no lugar. É importante saber que não é necessário proteger. Colocar um plástico é muito comum dentro das instituições hospitalares, por receio mesmo, né? Devido a um cuidado maior que existe no pós-operatório, os profissionais protegem com o plástico, sabe? Pra não molhar, pra que não saia do lugar. Mas em casa, é importante que tome o banho sem colocar esse plástico, imagina! E ficar o resto da vida passando um plástico na barriga pra tomar banho. Então, isso não tem cabimento. Os equipamentos foram feitos pra isso. E um cuidado que a gente tem que fazer, principalmente pra quem tem uma colostomia e que precisa do filtro que está aqui funcionando, é importante proteger esse filtro na hora de tomar banho. Então, as bolsas, olha, vem com uma cartelinha assim, como essa, de adesivo, que a gente coloca aqui, né? Nessa bola branca, pra na hora do banho fazer essa proteção. E aí, dessa forma, nós não vamos entupir esse filtro externamente. E aí, a gente consegue essa proteção. Depois do banho, é só retirar e guardar. Dúvida rápida, então. E eu posso entrar no banho com a bolsa assim de fora também? Ela pode molhar? Pode cair água? Na estomia, sim. Mas a base adesiva, vamos tirar aqui, que aqui é um sistema de duas peças, né? A base fica colada. Não é interessante tomar banho assim, né? Expondo a resina, porque aí a água pode arrumar uma forma de infiltrar. Mas, dessa forma aqui, sem a base adesiva, sim. Excelente! Não deixe de assistir a gente nos outros vídeos e se inscrever no canal para receber as notificações. Transcrição e Legendas Pedro Negri